Acontece em Chiquititas. Júnior leva Diego em sua casa com a Dani e a Carol. E Diego fala mal com a Carol. E Carol tem a ideia de preparar alguma coisa para comerem. O que tem de bom para fazer aqui? Com você nada. Dani, não provoca o Diego. O que você quer fazer? Fala para a gente. Ir embora. Mas a gente acabou de chegar. Eu não estou falando com você, estou falando com meu pai. Embora você não pode ir, você quer ir embora para longe de mim, é isso? Não, só quero ir para outro lugar. Com a minha mãe. Por que a gente não prepara uma coisa bem gostosa para a gente comer e depois brincamos a noite inteira? Ah, eu gostei da ideia. É, pode ser. Então, mão na massa? Carol, prepara o jantar. Dani e Júnior elogiam a comida. Já Diego, não gosto da comida e se recusa a comer. Eu espero que vocês gostem. Esse prato eu aprendi com o Chico. Cara, está boa. O aroma está bem gostoso também. Não gosto. Claro que você goste. Você já comeu isso comigo e com a sua mãe. Lembra? Não lembro. Vai, dá uma garfada. Vai. Não quero. Tenho certeza que você está fazendo isso só para irritar a Carol. Não fala nada, tá bom? Vamos comer, gente. Júnior insiste para o Diego comer. Mas ele continua não querendo e acaba saindo da mesa. Eu sei que você vai gostar. Come. Não vou comer. Se quiser eu posso preparar outra coisa para ele. Não, 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 Carol. Não. Ele tem que comer. É frio passar fome. Diego. Diego, volta aqui, Diego. Ai, que garoto chato. Ele não pode ficar agindo desse jeito, né? Eu sei que não, mas isso vai passar. Ô, Diego, volta aqui. Ô, Júnior. Melhor deixar isso para depois. Júnior, faz com que Diego volte para a mesa. E Diego fala mal da Carol e da Dani. E que não as considera como parte de sua família. Volta aqui agora. O que é isso, cara? Não estou fazendo nada. Olha só, o pai não quer brigar com você. Então não briga. Eu não quero ficar com essas duas. Essas duas? As duas são minha família. E por isso elas são sua família também. Minha família é só eu, você e a minha mãe. Quero voltar para a casa da minha mãe. Diego. Deve estar te ignorando. Ô, Diego, você não vai comer mesmo? Não. Deixo depois, qualquer coisa eu faço um lanche para ele. É o jeito. Tchau.